O sociólogo Zygmunt Bauman vem falar para a gente sobre as relações humanas. Então, ele introduz o conceito de amor líquido. A gente não tem mais o hábito de tentar consertar as coisas. E essas relações, elas seguem esse ritmo acelerado e descontrolado das coisas, tá? Então, ao invés de a gente tentar consertar, a gente prefere jogar fora e estar aberto ao novo, às novas possibilidades e às novas coisas. E se ao invés de a gente jogar fora, a gente tentar remendar? Você sabia que relacionamentos são como calças? E às vezes você pode, inclusive, costurar e remendar o seu. Sou Igor Murilo, psicólogo. Bem-vindo ao meu canal e vem bater um papo comigo. Sabe aquelas pessoas que ficam mudando de relacionamento em relacionamento? Ficar pulando de galho em galho nas primeiras dificuldades que esse relacionamento apresenta? Sabe aquelas pessoas que abandonam o barco? Ou aquelas que acham que o mundo está cheio de polo em cor de rosa e que as nuvens são feitas de algodão? Sabe? Romantiza tudo e aí não suporta o relacionamento. Porque todo relacionamento que essa pessoa enfrentar, as dificuldades, as frustrações, as divergências, também vão estar presentes. Então o que a gente tem que fazer é evitar os relacionamentos? Não. Aprender a lidar com isso. Com esse lado negativo que todo relacionamento também traz, né? Além do relacionamento ser um aprendizado imenso. E se o seu relacionamento não está muito bom, cabe a gente tentar costurar primeiro. Porque se a gente fica jogando fora todo relacionamento que apresenta problema, a gente não vai acabar ficando em nenhum relacionamento. E aqui eu vou dar algumas sugestões de coisas importantíssimas no relacionamento que podem sim ajudar você a costurar o seu. O diálogo é muito importante no relacionamento. Algumas pessoas acham que só o amor consegue alicerçar o relacionamento. Só o amor é necessário, não precisa de mais nada. Mas não. O amor faz parte de várias outras coisas que tem que se ter no relacionamento. Então a gente pode colocar aqui o amor, o diálogo, a capacidade de tolerar frustrações, você ceder às vezes do ponto de vista, se colocar no outro, no lugar do outro, o altruísmo. Então tudo isso que eu estou falando aqui é muito importante para o relacionamento. E ninguém tem uma bolinha de cristal para conseguir adivinhar o que o outro está pensando. Ou ninguém consegue ler mentes, tá? Então o diálogo é muito importante. Porque através dele você começa a compreender mais o mundo do outro. Você entende as expectativas dessa pessoa no relacionamento. O que essa pessoa espera no relacionamento. Você acaba enxergando o relacionamento pelos olhos do outro. Então o diálogo, gente, é muito importante. A outra coisa é refletir sobre você mesmo. Esses dias eu vi um livro muito engraçado na internet, que tinha uma porta com os dizeres acima, assim, ó, culpar os outros, estava cheio de gente na fila. E a outra porta é olhar para si mesmo e mudar de ninguém na fila, tá? Então a gente costuma culpar muito o outro ao invés da gente fazer o caminho inverso. A gente olhar para a gente e ver o que a gente tem que mudar. Porque muitas vezes a gente também pode ser tóxico no nosso relacionamento sem a gente perceber. Então olhe para você, volte esse olhar um pouquinho para você e já mude coisas que podem sim contribuir para a saúde do seu relacionamento, tá? E a outra coisa é, você estava feliz, realizado antes de começar esse relacionamento? Ou em busca das suas realizações? Porque aí tem muita gente também que acha que o outro é a fonte da felicidade, né? Que vai ficar feliz quando encontrar outra pessoa, que vai entregar de bandeja toda essa felicidade. E na verdade, não. O caminho é o oposto, né? É realmente a gente cuidar da gente, a gente investir na gente em busca das nossas realizações, em busca dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E a partir daí, a gente compartilhar isso com o outro, tá? Então o caminho é você olhar para você, estar bem com você e depois compartilhar sua companhia com o outro, né? Porque se a pessoa está bem com ela mesma, ela pode estar em qualquer lugar que ela vá estar bem. O contrário também acontece, se a pessoa não está bem, em qualquer lugar que ela vai estar, não vai estar legal. E por último, buscar ajuda profissional. Gente, tem tantos profissionais aí qualificados, tem tantos profissionais que podem sim ajudar vocês a costurarem os seus relacionamentos. Porque às vezes a gente não enxerga algumas coisas que um profissional que tem uma visão privilegiada da situação consegue enxergar e consegue sim promover grandes mudanças para a saúde desse relacionamento. E a gente também tem que perceber o seguinte, quando esse relacionamento já começa a ser muito tóxico, quando esse relacionamento começa a trazer mais tristezas e infelicidades do que felicidades, é importante também a gente colocar na balança e ver se cabe a nós continuarmos nesse relacionamento. Porque nada vale a sua saúde mental. E às vezes é melhor a gente desistir de um relacionamento tóxico do que a gente viver infeliz e fazer os nossos filhos acreditarem que padrões de relacionamentos tóxicos são padrões a serem seguidos. Tá bom? Gostou das dicas de hoje? Pois é, me siga aqui no YouTube. Tem vários vídeos aqui sobre ansiedade, sobre relacionamento, sobre dificuldade de falar não, que podem sim ajudar você, tá bom? Em breve mais vídeos, me acompanhe nas redes sociais, se inscreva aqui, tá? Um beijão e a gente se vê por aí. Um beijão e a gente se vê por aí.